Essa noite foi demais, tudo que aconteceu Eu que esperava só ganhar um beijo seu Mas quando eu me declarei e peguei a sua mão Já tava dominado, era meu seu coração Logo eu, que não sou de me entregar Me cantei, me perdi e hoje sem você não dá Afinal, é verdade o que vou te dizer Coração, tô amando você Afinal, é verdade o que vou te dizer Coração, tô amando você Você Essa noite foi demais, tudo que aconteceu Eu que esperava só ganhar um beijo seu Mas quando eu me declarei e peguei a sua mão Já tava dominado, era meu seu coração Logo eu, que não sou de me entregar Me cantei, me perdi e hoje sem você não dá Afinal, é verdade o que vou te dizer Coração, tô amando você Afinal, é verdade o que vou te dizer Coração, tô amando você Afinal, é verdade o que vou te dizer Coração, tô amando você Afinal, é verdade o que vou te dizer Coração, tô amando você Afinal, é verdade o que vou te dizer Coração, tô amando você Afinal, é verdade o que vou te dizer Coração, tô amando você